Eu vou te dar a decisão Botei na balança Você não pesou Botei na peneira E você não passou Mora na filosofia Pra que rimar Amor e dor Mora Na filosofia Pra que rimar Amor e dor Se o seu corpo Ficasse marcado O lábio usou mãos Carinhosas Eu saberia Mora vai mulher A quantos você pertencia Não vou Me preocupar Em ver Seu caso Não é de ver Pra crer Tá na cara Eu vou te dar a decisão Botei na balança E você não pesou Botei na peneira E você não passou Mora Na filosofia Pra que rimar Pra que rimar Amor E dor Mora Na filosofia Pra que rimar Amor 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 E dor Mora Na filosofia Pra que rimar Amor E dor Amor 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 Obrigado.